Crimes, né? O próprio ato de fraudar uma licitação é o crime de fraude em licitação. Sem falar a organização criminosa, a formação de quadrilha, são várias condutas ilícitas que essas pessoas estão sendo investigadas. E sete delas tiveram a prisão preventiva decretada hoje pela justiça e todos os mandados foram cumpridos, né? Ou seja, as sete pessoas foram presas. Entre os presos de hoje está o dono de uma empresa, a Tropical Pneus. Essa empresa que é uma grande revendedora de pneus e também de manutenção de pneus. E o que aconteceu? Segundo o promotor de justiça Sandro Barros, a Tropical Pneus montou uma rede que contava com pelo menos outras sete empresas pequenas, mas empresas de fachada, que disputavam licitações em prefeituras, órgãos públicos com vantagens. Já que a micro e a pequena empresa, até como forma de incentivar os pequenos negócios, a legislação brasileira dá alguns tipos de vantagens para essas empresas. Só que no caso não se tratava de uma pequena, nem muito menos uma micro empresa. Se tratava de uma grande empresa agindo por trás dessas outras empresas supostamente pequenas e que na verdade é ela que faturava todas essas licitações. E eram muitas licitações, contratos inclusive que somam valores milionários. O promotor Sandro Barros, ele que é do GAECO, ele que comandou essas investigações, ele deu detalhes de que forma que funcionava esse esquema articulado por esse grupo de empresários. Vamos ver. Para distribuir a riqueza, existe uma possibilidade na lei de licitações de licitações exclusivas para micro e pequenas empresas. Para que lá nas cidades do interior, aquele pequeno empresário daquele município possa vender os seus bens, prestar um serviço para o município. Então, existe essa possibilidade. E a nossa investigação, ela começa quando a gente identifica que uma grande empresa, ela é uma grande empresa e aparentemente, nesse momento nós temos que falar dessa forma, aparentemente criam pequenas empresas que não são verdadeiramente pequenas empresas, para faturar, para alcançar aquela fatia do mercado que deveria ser efetivamente destinada ao micro e ao pequeno empresário. Uma grande empresa que cria pequenas empresas para, nas licitações que são destinadas para as micro e pequenas empresas, vencer essas licitações, porque aí consegue vencer, porque ele tem o melhor dos mundos. Ele tem o poder do grande empresário, que consegue preços mais baratos, e as vantagens do pequeno empresário. Então, uma vez identificado isso, a investigação, passando por suas diversas fases, comprovando e trazendo fortes indícios de que essas pequenas empresas, no mundo real, elas não existem, elas são, na verdade, a grande empresa, a gente tem aí uma estrutura que a gente pode qualificar dessa forma como uma organização criminosa. É isso aí, né? Esse esquema, então, trazia injustiça para um sistema de licitação que foi criado justamente para que todas as empresas possam competir em pé de igualdade. Agora, essa investigação, então, o Ministério Público pediu a prisão de sete pessoas. A justiça, por meio da vara que cuida especificamente do crime organizado, decretou a prisão preventiva dessas sete pessoas, entre eles grandes empresários, enfim, laranjas também dessas empresas de fachada, além de 36 mandados de busca e apreensão. A gente teve acesso à decisão judicial e a gente vê endereços, condomínios fechados, condomínios de luxo, relacionados a essas sete pessoas que foram presas e que estão sendo investigadas, o que mostra, então, o tamanho do poder financeiro desse grupo, na palavra do próprio promotor desse grupo, que pode ser considerado uma organização criminosa. Agora, além dos endereços ligados a essas pessoas investigadas, o Ministério Público cumpriu mandados de busca e apreensão em empresas públicas e órgãos públicos que esse grupo fraudou licitações. Então, no caso, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Na Comurg, também na Metrobus. A Comurg, que é uma empresa ligada à Prefeitura de Goiânia, a Metrobus, que é ligada ao Governo do Estado. Essas duas empresas que, segundo os promotores, são vítimas nesse esquema, já que licitações que foram abertas por ela, essas licitações, então, teriam sido fraudadas por esse grupo criminoso. E o promotor explica melhor qual que é a intenção, então, desses mandados de busca e apreensão que foram cumpridos lá hoje de manhã. Vamos ver. 71 milhões é um valor conservador, porque é só os municípios de Goiás. não estão incluídos o Estado de Goiás, os municípios e Estado do Mato Grosso, não estão incluídos, eventualmente, órgãos federais. São 71 milhões pagos a municípios do Estado de Goiás. A gente viu aí, na verdade, a sonora do promotor Sandro Barros, ele explicando o tamanho, a dimensão desse prejuízo aos cofres públicos. Essa empresa, ao longo dos últimos 10 anos, venceu licitações em 178 municípios goianos. São 246, então, mais de dois terços dos municípios do Estado tinham algum tipo de negócio com essa organização que foi desbaratada hoje. E, de acordo com os promotores, esse prejuízo de 71 milhões de reais se refere apenas aos contratos com as prefeituras do interior do Estado. Se a gente for contar, por exemplo, os contratos com o próprio Estado, além disso, com outros Estados, já que no Mato Grosso foram mais 40 prefeituras que fecharam contratos com empresas ligadas a esse grupo, além de contratos, por exemplo, com a União, com o Governo Federal, o prejuízo pode ser muito maior a licitações que foram fraudadas. Então, esses mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos hoje também, os promotores querem justamente analisar esses contratos para comprovar realmente que essas licitações foram fraudadas e que a empresa obteve lucro, obteve alguma vantagem financeira por meio desse esquema, dessa fraude.